O Super Grêmio faz parte da história do Imortal, e não foi por causa minha, e eu vou e posso provar pra você. No tag de volta e gurizada, vamos falar agora sobre o Super Grêmio, a história do Super Grêmio. Porém, antes eu quero falar pra vocês sobre a PagBet, que é patrocinadora aqui, oficial do canal, casa de apostas muito confiável, e que vocês podem fazer apostas lá com apenas um real. É uma casa nacional aí, né, brasileira, e que, cara, tem total confiança, e vocês podem fazer isso no primeiro link no comentário fixado. Vai lá, te cadastra, deposita, com apenas um real tu já começa aí a apostar e a jogar, e, cara, tu acertando, já entra na tua conta, tu faz o Pix, e pronto, é muito simples, pra te depositar e pra te sacar, é rápido no Pix, simples e fácil. Vai lá na PagBet que acertou, tá pagou, beleza? Gurizada, vamos lá, que eu quero falar agora pra vocês uma coisinha aí sobre o Super Grêmio, tá? Porque é o seguinte, muitas pessoas aí vieram, né, a conhecer o termo Super Grêmio por conta da paródia que eu fiz no ano passado. Exato, eu sei disso, eu sei disso. Mas o verdadeiro Super Grêmio foi criado lá atrás, antigamente, na década de 70, aproximadamente, onde tinha uma revista chamada Super Grêmio. Isso mesmo, galera, essa revista aqui eu ganhei do gremista e historiador, parceiro aqui do canal. Ele tem um Instagram recheado de coisas históricas do Grêmio, e tu pode entrar lá e acompanhar tudo, tudo, tudo que tem na página do gremista e historiador. É arroba gremista e historiador, primeiro, primeiro link aqui, primeiro não, né, mas vai estar no link da descrição. O link aí do Instagram dele, caso vocês queiram ver, beleza? Cara, essa revista é maravilhosa, é maravilhosa. Vocês podem ver todas as páginas, todas as páginas tem escrito Super Grêmio no cantinho da tela lá, no cantinho da... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Porque o nome da revista, né, a edição da revista se chamava aí Super Grêmio. Então, por esse motivo aí, ó, eles colocam até nas páginas ali o nome de Super Grêmio. Então, isso, cara, não é por causa da paródia Super Grêmio, não fui eu que inventei. Na verdade, o termo eu achava que tinha sido eu que tinha criado, mas na verdade não. O Super Grêmio existe há muito tempo. Claro que, né, o termo é um termo um pouco prepotente, é um termo um pouco arrogante, pode até ser. Aqui no verso, né, na capa de trás, mostra o Grêmio jogando contra a Seleção Russa em Moscou. Eu não sabia disso. Esse Super Grêmio jogou contra a Seleção Russa e 100 mil pessoas estavam no estádio pra assistir Grêmio e Seleção Russa. Deixa eu até confirmar aqui pra vocês que ano que foi isso aí, certinho. Acabei de encontrar aqui a informação sobre o jogo do Grêmio contra a Seleção Russa. E olha só que coisa bizarra, tá, gurizada? Foram aproximadamente 95 mil pessoas, tá? Totalizando aí, a gente fala 100 mil, né? Mas 95 mil pessoas foram assistir a Seleção Russa contra o Grêmio no estádio Lenine, que estava lotado no dia 9 de maio de 1962, tá? Essa partida. O Grêmio aí acabou levando uma goleada de 5 a 1. O nosso Super Grêmio, né, levou uma goleada de 5 a 1. Porém, o Grêmio começou ganhando, né? O Grêmio arrancou os 10 minutos aí e fez 1 a 0 na Seleção Russa. Imagina como é que ficaram os russos naquele momento, né? Pô, que isso, que Grêmio é esse? Aí depois, no entanto, aos poucos os russos aí tomariam conta de todas as ações e conseguiram aí fazer uma goleada histórica aí no Grêmio. Mas é claro, naquela época, essa seleção da Rússia era imbatível, era uma seleção muito, muito, muito forte. E por esse motivo aí também o Grêmio acabou levando uma senhora goleada. Mas o Grêmio não jogou só contra a Rússia, tá? Isso aqui, esse Super Grêmio, teve uma passagem por diversos, diversos lugares. Até tem aqui, ó, escrito, ó, o embarque da Delegação Tricolor à Europa pela segunda vez. Vocês conseguem dar uma olhada aí? Que o Grêmio viajou à Europa fazendo jogos. Foi pra Lisboa. Jogou contra a seleção da Bulgária. Cara, jogou contra diversas seleções, cara. Então, o Grêmio, o Grêmio naquela época fazia esses jogos, né, amistosos, internacionais. O Grêmio foi pra Dinamarca, jogou contra a seleção de Bucaresti. Foi um negócio muito, muito massa, velho. E, tipo, na década de 60 isso. E a revista da década de 70, que retrata aí tudo o que aconteceu com o Grêmio há um tempo atrás. E confesso pra vocês que eu não sabia disso. E é uma coisa bem, bem, bem legal de se falar, bem legal de se tratar, né. A história do Grêmio, né. Tem muita coisa. A neve na Bulgária. Tô lendo aqui agora uma parte onde tem a delegação do Grêmio aqui, né. Os caras na neve lá, cara. Simplesmente na neve lá. Na Bulgária. Cara, muito louco, velho. Muito louco. E é isso. O Grêmio, conhecido mundialmente. Não somente pelo Mundial, mas antes do Mundial, já faziam aí jogos amistosos, né. Fora aí do continente sul-americano. E, gurizada, então é isso. O Super Grêmio, é óbvio, foi uma paródia. É um termo que já existia há muito tempo atrás. Mas, claro que, mano, é um pouco de prepotência, é um pouco de arrogância. Só que, cara, tipo assim, o futebol é isso. O futebol, a gente tem que zoar, a gente tem que enaltecer o nosso time. A gente não vai falar assim, ó. Porra, a gente tá com o Suárez no time, a gente vai falar. Não, o Grêmio tá com o Suárez, mas não é um time forte. Não. O Grêmio, não. Pezinho no chão. O Grêmio não é um time forte. O Grêmio, sabe. Não, o Suárez é bom. O Suárez é bom, tá. Temos o Suárez. Não, cara, a gente tem que falar. Pô, o nosso Grêmio é o melhor. O Grêmio é top. O Grêmio, pô, vai golear todo mundo. Cara, eu sei. É para a prepotência, prepotência. Mas, cara, a gente tem que enaltecer o nosso Grêmio. Porque, tipo assim, os outros times, os caras, vão enaltecer. Seja Flamengo, seja Corinthians. Se eles tiverem um jogador que nem o Suárez no time, eles vão falar do Suárez. Eles vão falar que, pô, ninguém bate agora. É assim que acontece. O futebol é isso. Tu enaltece, tu zoa. Mas tu também, às vezes, é zoado. Porque o futebol não é feito só de vitórias. Se fosse feito só de vitórias, se o Grêmio só vencesse, não teria graça. Não teria graça. Qual seria a competitividade? Não teria. Então, faz parte do jogo. Beleza? Cruzada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal aí. Em breve tem muita novidade aí vindo. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou e fui!